Edu é apresentado para a torcida e os jogadores recebem a faixa de campeões da Copa do Brasil. E a festa fica maior ainda quando o Ronaldo abre o placar. E o Timão marca de novo, desta vez Dentinho faz 2 a 0. O Corinthians e o Ronaldo não param. O Fenômeno faz o terceiro do Timão. No segundo tempo, o Fluminense corre atrás do empate. Com o cadribula a zaga corintiana e faz 3 a 1. Em boa jogada de Alain, o Fluminense faz 3 a 2. Mas para acabar com o sonho do empate do Fluminense, o Ronaldo faz o terceiro dele e o quarto do Timão. E ficou assim no Pacaembu. Corinthians 4, Fluminense 2. E aí E aí